O Lick 1 é um padrão onde eu toco duas notas em cada corda, está na tonalidade Mi menor e cada par de nota está separado a uma distância de 7 casas. O Lick 1 é um padrão onde eu toco duas notas em cada corda. Esse Lick anda praticamente no braço inteiro, é um padrão construído em 3 oitavas e a parte mais complicada é o final, onde eu toco a 14ª casa e tenho que alcançar até a 24ª. Esse Lick é tocado com palhetada híbrida dentro do acorde pedal de Mi menor. A maior abertura desse Lick acontece na 5ª corda, onde tem que tocar com o dedo 1 na 7ª casa e alcançar com o dedo 4 a 16ª casa da 3ª corda. O Lick 1 é um padrão onde eu toco duas notas em cada corda, onde eu toco duas notas em cada corda. A ideia desse Lick é fazer uma abertura gradativa, ao pouco, dentro da tonalidade de Mi menor fringe. Finaliza com um padrão simétrico, que começa na 1ª corda e vai até a 4ª, tocando as casas 12ª, 14ª e 19ª. Música Aqui a ideia foi construir pequenos acordes formados por três notas, onde cada nota tem uma distância de uma nona da próxima. Música 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 Nesse Lick eu usei a 7ª, 17ª, 17ª e 19ª. Música 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 Música